E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Azimov, ela tá minimal year com float 0.11, ela vale 300 reais. Pra participar do sorteio dessa AK-47 Azimov, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag louco e o seu trade link do lado, que AK sensacional. Vamos lá pro vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui em live tweet.tv.saulo e vamos abrir muitas caixas do CSGO.net, em especial as caixas novas do CSGO.net. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points pra fazer muita loucura. E lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site tá na descrição, clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além de ganhar os 35% de bônus no depósito, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro é de uma carambi de StatTrek Sabedoria, no valor de 3.500 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO. Aí, SALLO, eu usei o cupom SALLO no mês passado. Eu posso participar do sorteio desse mês, sim? Porque uma vez que você usa o cupom SALLO, você pode participar de todos os sorteios que vão ter. E também, quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar o sorteio. Vamos lá, vamos começar abrindo aqui os bônus points, então. Estamos com 700 bônus points. E mandar um salve especial aqui pra todo mundo que tá na live. Temos aí 500 pessoas assistindo o SALLO agora. Vai, rapaziada, manda o salve pro vídeo. Manda o salve, manda o salve. Tamo junto, rapaziada. E lembrando também que depois que eu gravar esse vídeo abrindo caixa na minha conta aqui do CSGO.net, eu vou sortear um inscrito que tá na live pra depositar 50 dólares na conta dele. Então, vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos abrir aqui 5 caixolas do falenzeiro. A começar, a começar. Dá ali. Ó, veio uma USP que eu conformo, é de duas neonormas e móvel uma bloodspot. Vamos guardar todas. E vamos abrir mais duas do falenzeiro. Eu tava querendo uma luva nova. Hector Bonilha. O que é Hector Bonilha? Podia passar pra luva, né? Mano, vou abrir 10 vezes a minha caixa pra ver se ganha alguma coisa de bom, mano. Dá ali. Dá ali, dá ali, dá ali. Bora. Caramba, profitaço. Profitaço. 38 dólares a caixa, 32 a neonorm, 20 dólares a outra neonorm, 27, 140 e a gente gastou 105. Profitaço, papito. Então, vamos. Ó, o que que eu vou pegar aqui pra mim? Pera aí, eu vou abrir mais 10. Faz o seguinte, você fica vendo. Vou abrir mais 10 aqui, né? Pra dar pra abrir a do falenzeiro. Deposita pra mim, salão. Por favor, nunca ganhe nada. Eu vou sortear, vou sortear. Ó, veio uma Opazimove, mas eu acho que só ela não compensa. 35, é. Agora, rip. Ripzeira. Tá, ainda temos 89 dólares. Dá pra abrir a do falenzeiro. A do falenzeiro. Eita, coloquei o site em francês, mano. Português, pelo amor de Deus. Vamos. Vem, falenzeiro. Dá aula amanhã, meu aniversário. Não, amanhã é o aniversário da minha irmã. E ela é muito sua fã. Você pode depositar na conta dela, se ela ganhar o sorteio. Opa! Falenzão deu uma Bloodsport e 106 dólares. Profite, profite. Aca do Bloodsport é muito linda, saca? Temos 400 dólares na conta aqui. Temos 600. Se vender tudo, a gente vai ficar com mais de mil. Quem confia? Quem confia? 5 caixas de luva. Foi, então. Foi. Ai, pai, para. Eu acho que foi hippie. 970. Tá. Perdemos aí 970. Eita, volta pro site. 970 mil. É, perdemos 40 dólares. Perdemos 40 dólares. Vamos tentar fazer um aprimoramento, mano. Dessa luva. Driver over tape. Eu tô querendo uma gama Doppler. Verdade. Verdade. Eu tô em busca da... Antes da luva, eu tenho que ir atrás da gama Doppler, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir 5 caixas de faca. 5 caixas de faca. E a gente vai atrás da gama Doppler. Pra combinar com a minha luvinha, que tá com o float perfeito. É o quê? 2 talons Doppler? Quanto? Profitaço, papito. Profitaço. Mano, eu vou pegar uma dessas. Eu vou pegar uma talon dessas pra mim. Pelo amor de Deus. É bobo quem não pega, né? Opa, chegou a AK também de vocês. A AK exclusiva do vídeo de hoje. Pra participar do sorteio dessa AK de 300 reais. Olha uma... Mano, eu peguei uma skin de 300 reais. Ela veio pouco usada. Pra participar, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag louco e o seu trade link do lado, mano. Mano, essa faca tá parecida com uma Black Peer, mano. Não é Black Peer, mas pode ser uma fake Black Peer ou algo do tipo. Vamos ver. A faca vale 3.700 reais. 3.700 reais. Vamos dar uma olhadinha nela dentro do jogo pra ver qual que é da fita. Não. Tá feia. Float tá péssimo. 0.6 o float. Float dela tá muito ruim. Mas tá bonito. Tipo, a faca tá bonita. Mas olha só os arranhão. Tá muito arranhada. Não vale a pena. Float péssimo. Olha essa capa, Pito. Tá perfeita. Mano, merece até um adesivo. Adesivo dourado nela, mano. Ó. Adesivo dourado nela. Adesivo dourado. Essa AK aqui vai ser sorteada pra vocês. Exclusivamente no vídeo de hoje. Mano, essa faca eu não vou aceitar. Porém, a gente pode recusar ela e solicitar a outra, né? A gente recusa essa e solicita a outra. Sem que você tenha dado, dá pra abrir mais uma caixa de faca. Mais uma caixinha de faca. Dá ali. Coloca sangue de Jesus tem poder e aprimora. Vocês acham que se eu colocar sangue de Jesus tem poder, dá bom o aprimoramento? E vamos fazer o seguinte, mano. Vamos começar a fazer uns aprimoramentos aqui. Eu vou tentar transformar esse estileto, Damascus Steel, em uma Guttgama Doppler. Pelo menos já é uma Guttgama Doppler, né, mano? Perdi. Safe. Ganhamos a Guttgama Doppler. Ganhamos a Guttgama Doppler. Ganhamos, 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 ganhamos. Safe, 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 safe. Solicitei aqui já. Vou tentar transformar essa Falcon, mano. Essa Falcon Ultra Valet, em uma M9 Case Harded. Vai que nem Blue Gem, né, mano? Você é louco? Perdemos. Ah! Uma Noma de 140, vai. Ah, mano. Chegou a outra Talon, mano. Chegou a outra Talon, rapaziada. Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo, né? Uh! Toda darkzera, mano. Ó! Olha esse lado todo preto. Você é louco? Vamos pegar ela. Vamos pegar ela. Vamos pegar ela. Ela eu gostei mesmo. Chegou a Guttgama Doppler. Vamos ver a Guttgama Doppler. Como é que tá? Vale mil reais a Gutt, mano. Ah, vai tirando. Tá achando que a Gutt é pouca merda? Mil conto. Mil conto. Essa Gutt tá bonitinha também, hein? Load 0.06. É, o float dela tá bem ruim. Mano, a Gutt eu vou devolver. A Gutt eu vou devolver. E vamos atrás da Guttgama Doppler, da M9 Guttgama Doppler. Vamos esperar a Guttgama Doppler. Então, rapaziada, vamos vender aqui essas duas facas e já ir direto pra loucura, mano. Direto pra loucura que eu já tenho aqui o alvo. O alvo é essa M9, baioneta Guttgama Doppler. E nós vamos usar uns 540 dólares. Uh! Cópia do Chevy. Mano, se o Chevy ganha, eu também tenho que ganhar, mano. O Chevy é o novo rei do Profit. É, consagro ele, só tem que voltar a ganhar a placa. Bora. Bora. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos ver como que tá essa faca aqui dentro do jogo. 3, 2, 1. Uó. Tá filé, hein, mano? Tá filezinho demais. Olha isso. Nossa, ela tá toda pretona no Playside, mano. Só com o azul na pontinha. Olha que louca, mano. Eu curti, eu curti bastante. Achei sensacional. E a AK de vocês tá aqui. É uma AK47 Asimov. Eu coloquei esse adesivo dourado aqui na ponta. Ficou bem legal. Olha só que show de bola. Ela tá minimal. Vale 300 reais. Participa. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag louco. E o seu trade link do lado pra concorrer a essa AK de 300 reais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.